A CIDADE NO BRASIL 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 como amante de la historia o que mais se aprecia ao estar em um lugar é estar acompanhado de todos os fantasmas do recorrido que não podido fazer através dos livros e que são fantasmas que não asustam senão que nos fazem sentir mais cómodos nesse entorno e poder estar com vocês aqui esta noite fazendo uma reflexão sobre um tema que aunque se vea do passado sempre nos esquecemos que os seres humanos temos um carácter eterno e imutable nas estruturas de nossas pasões por isso é que a história como diziam aqueles que criaram essa língua que serve de base ao español e ao latim que ao español e ao português que é o latim diziam a história magisteres a história é a maestra da vida e por isso assim um pouco salindo do mundo do mundo cibernético que o capitalismo da vigilância representado no dios google no dios amazon no dios apple no dios facebook permitam que podamos fazer um exercício de abstracção em pensamento e que as neurones de uma maneira ou outra disfrute regodeándose passeando por um pensamento que não seja de os grandes mídios de comunicação de massas em uma perspectiva assim de Aldous Huxley ou por que não em uma perspectiva de George Orwell do gran irmão porque agora todos estamos vigilados e o fato de que hayamos sido paranoicos sobre todo gente como vocês que os militares são paranoicos mas não porque simplesmente a paranoia forma parte do conjunto das enfermedades psíquicas que podem ter os seres humanos e é que há uma realidade os Estados sempre precisam de seus serviços de inteligência e tem que manter ojo em as masas e como dizia Dwayne Eisenhower que podemos fazer os serviços de inteligência podem ser dañinos podem ser muito dañinos mas que o daño que fazem vocês da armada no caso seu ou você que seja do O o você que se e que seja paranoico não quer dizer que não nos esterem perseguindo e dando seguimento e agora, através das redes temos um seguimento pontual de nossas vidas cotidianas e decidir lerendo porque a liberdade que permite a literatura e sobre todo depois de haver abrevado do ingenioso e sempre eterno Miguel de Cervantes em Quixote de la Mancha quem dizia que a liberdade é um don preciado que non podemos perder e eu renuncié a que o mundo que nos están vendendo me hicieran un presidiario un prisionero e de aí me surgiu o que está sucedendo na actualidade en un mundo que se supone que impera o orden internacional onde as Naciones Unidas en seu capítulo quinto fala de que deve evitarse a guerra de hecho non esquece que o ex-secretario general de Naciones Unidas que crea os cascos azules os militares non me van a creer que moriu de un accidente porque eles nunca creen que unha persona con cierto nivel de poder e de incidencia en el mundo poda morir de un accidente accidente sea que non muera por unha provocación de sectores de intereses que podan verse afectados pero esas Naciones Unidas que surge para tener ese ideal de Immanuel Kant de paz perpetua de un mundo donde se suicidou la razón con la primera guerra mundial de un mundo que llega a una segunda guerra mundial e a gente a veces non hace las cuentas de que la primera guerra mundial que se llama gran guerra que comienza en 1914 y termina en 1918 solamente discurrieron 19 años para tener la segunda guerra mundial e eu me preguntaba entón por que si esas Naciones Unidas que está llamada a mantener la paz internacional no pudo haber prevenido una guerra como la de Ucrania en un mundo interdependiente en un mundo globalizado y que había tenido a uno de los jinetes del apocalipsis desde la visión del apóstol Juan donde tenemos una pandemia como la COVID-19 donde Estados Unidos China las dos principales potencias del mundo son de las más afectadas Estados Unidos más de un millón de muertos su economía detenida China Wuhan ninguno de nosotros conocía Wuhan y Wuhan tiene 10 millones de habitantes Wuhan lo conocían los militares de esta generación porque tres meses dos meses antes de la COVID-19 en Wuhan se llevaron a cabo los Juegos Mundiales Militares es decir que todos los ámbitos deportivos de las Fuerzas Armadas del mundo habían estado en Wuhan algunos de ellos regresaron con COVID-19 a su país incluyendo un almirante igual que usted de mi país me confesó que regresó con una gripe y él nos explicaba qué tipo de gripe había sido esa que le había dado en Wuhan pues esos dos países que fueron de los más afectados luego la Unión Europea porque los africanos no lo tomamos mucho en cuenta afortunadamente parece que la naturaleza les ayudó a que sin tener que quedarse en la casa resguardados por varios meses que es el caso que sucedió también en Haití en Haití todavía las vacunas apenas llegaron algunas sin embargo la población casi no fue afectada por la COVID-19 pero todo el mundo estaba en alerta porque teníamos una enfermedad que había detenido el planeta pero comienzan las vacunas el mundo comienza a abrirse entonces llega una situación adicional que es que se rompe la logística del comercio mundial por la crisis de los contenedores de los containers y eso hace que la inflación comience a afectar el resto del planeta porque la camisa que se fabrica en Lisboa aunque digan que es portuguesa la tela viene de China porque el paracetamol que se consume en el mundo el principal productor era China y nos damos cuenta que las mascarillas imprescindibles para poder salir a las calles el gran fabricante era China más inflación entonces pensamos que Naciones Unidas que tiene como apéndice la Organización Mundial de la Salud con su sede en Ginebra el mundo se iba a volcar a comenzar una nueva etapa donde nos diéramos cuenta que en un mundo interdependiente era necesario que nos pusiéramos de acuerdo en los elementos más fundamentales para la mejor sobrevivencia que el planeta pero no no sucedió así ustedes que se formaron bajo el proceso de la guerra fría ustedes que tenían un vecino como Franco pero tenían a Oliveira Salazar aquí saben muy bien lo que eran las políticas anticomunistas conocen muy bien el porqué se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte todos ustedes tomaron clases donde conocieron sobre el pacto de Varsovia que dicho sea de paso era tan sui generis tan particular que es el único pacto que se autoinvadía ustedes recordarán lo que sucedió en Hungría a pesar de Hungría formar parte del pacto de Varsovia recuerdan lo que pasó con Imre Nagy ustedes eso recuerdan muy bien porque eso lo estudiaron en el diplomado de Estado Mayor pero también recordarán lo que sucedió en la primavera de Praga y el contexto de la guerra fría con la crisis de los misiles en Cuba en 1962 gobierno de Kennedy Nikita Khrushchev nos da también otro escenario para comprender que ese periodo de la guerra fría dejó de lado las diferencias étnicas porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía más de 185 grupos étnicos dejó detrás el enfrentamiento decimonónico entre las distintas corrientes del Islam sunitas y chiitas usted recordará muy bien cuando su amigo el ayatolá Rujol Amosabi Jomén se va a París y en París les grababan unos casetes ahora se habla ya no se usan los CDs pero en esos tiempos eran casetes y esos casetes se enviaban a Irán y a pesar de estar en el gobierno el Shah Mohammed Reksa Bajlevi y tener a los servicios de inteligencia de la Zabak ustedes recordarán la ominosa Zabak los servicios de inteligencia de del Shah esos casetes llegaban y alentaban a las masas chiitas que desde la muerte del profeta Mahoma no habían tenido espacio en el mundo musulmán y tenemos un acontecimiento no esperado gana la revolución iraní y quien toma al gobierno es una teocracia chiita la guerra fría no se tomaba tiempo para esas pecatas minutas para esas minucias que eran como decía Zbigniew Brzezinski cuando le preguntan pero usted es quien permitió la creación de Al Qaeda usted fue quien promovió la jihad usted fue quien ayudó a financiar siendo el asesor de seguridad del presidente Jimmy Carter a los radicales musulmanes de más de 50 países del mundo a través de los servicios de inteligencia de Pakistán el interservice of intelligence y si y crearon como Osama Bin Laden que era agente de la CIA a Al Qaeda y dice Brzezinski que era más importante para la historia un grupo de árabes exaltados o la caída del imperio soviético la guerra fría no nos daba espacios para esas diferencias religiosas éticas todos pensamos que cuando cae el muro de Berlín en 1989 como el centro del pensamiento se encuentran las mentes más lúcidas de las universidades de Estados Unidos y un estadounidense de software de programa pero de hardware japonés llamado Francis Fukuyama nos dice a todos la historia ha terminado triunfó el capitalismo en lo económico y en lo político ha triunfado la democracia ustedes recordarán en la mitología griega los dioses para castigar a aquellos que la vanidad del poder y la soberbia los cegaba ante las naturales limitaciones de ese ser humano de ese ser humano que volverá al polvo los castigaban con la ibris recuerdan la ibris en inglés es ibris en español se traduciría como la desmesura la desmesura es ustedes que saben de poder es cuando se pierde el sentido del límite entonces los dioses griegos le transmitían a ese ser humano que tenía poder la ibris occidente se llenó de ibris y con esa soberbia pensó que era cierto que la historia había terminado como que la historia en alguna ocasión ha terminado y pensamos entonces que ya no era necesario el derecho internacional que podíamos bombardear Yugoslavia y crear Kosovo pasando por alto que crear Kosovo donde España tiene a los catalanes que si toman el referente de Kosovo declara la República de Cataluña pasando por alto que la historia de Rusia ha demostrado que cuando tienen líderes débiles en un pueblo de Kosakos porque bueno en estos tiempos no hay que leer a Godot a Taras Bulba en estos tiempos no hay que leer a Dostoyevsky no es necesario leer a León Tolstoy Guerra y Paz y ver lo que fue la invasión de Napoleón a Rusia o en estos tiempos no es necesario ir a las fuentes para darnos cuenta de que Pedro el Grande el que hace la transformación de Rusia el que crea San Petersburgo también es el hombre que crea los Obrichnik o el primer servicio de inteligencia que tuvieron los rusos y de esa tradición de servicios de inteligencia cuando llega su amigo Yosef Shugavich mejor conocido como Stalin acuerdan entonces tener la chica dije que no la chica no vamos a tener la NKVD no pues vamos a buscar a Beria Beria que creamos continuo la KGB pasa la KGB llega la FSB y un joven que había estado en la FSB en aquel momento y aquí en Boris Yeltsin que dejó que Rusia colapsara que hace esa élite de los servicios de inteligencia decide tomar las riendas del país e incluso esa élite se acerca a la OTAN Putin pide ser miembro de la OTAN recuerda que los tiempos en que Dmitry Mevedev era el presidente y Putin el primer ministro Rusia pidió ser parte de la organización del tratado del Atlántico Norte es decir habíamos llegado a un momento en el cual en los ataques del 11 de septiembre el primer presidente que puso a disposición de Estados Unidos sus bases para poder atacar en Afganistán fue Vladimir Putin luego usted se recordará de ello cuando Vladimir Putin con George Bush hijo se pasó las vacaciones de verano en Martha's Weyard en Massachusetts donde van los presidentes de Estados Unidos en verano o nuestra querida cónsul honorario aquí en Lisboa recordará a Putin y a Bush bailando música tradicional rusa o también ustedes recordarán a Putin en la conferencia de seguridad de Munich con Angela Merkel cerca del otro lado tenía George Bush y el señor Vladimir Putin diciéndoles ¿y por qué ese interés en la ampliación de la OTAN si ya no estamos en la guerra fría? aquí hay que pensar como la gente de los servicios de inteligencia que sería milicia contra la malicia y la geopolítica demuestra que los estados como decía Ratzel tienen espacios vitales Lebensraum y como decía el propio Haushofer también está el espacio vital y yo Rusia puedo dejar que la OTAN se amplíe de manera tal que de todos los miembros del pacto de Varsovia el único que no pertenece a la OTAN soy yo y no me acepta de una forma muy dominicana eso es parte del trópico que le permite a uno ese juego de palabras si de todos los miembros del pacto de Varsovia que se creó porque había un mundo enfrentado el único que no es miembro de la OTAN soy yo esto quiere decir que si no estoy en la mesa es porque yo soy el menor de una manera u otra estas exigencias del aumento del 2% del PIB como decía Jens Stoltenberg ayer en Madrid sepan ustedes los países miembros de la OTAN que la guerra tiene que terminar en una mesa de negociaciones pero que esas negociaciones serán más favorables para nosotros en la medida en que militarmente podamos tener un mayor nivel de disuasión frente a Rusia y esto solamente se consigue con más armas aumenten a un 2% del PIB la compra de armamentos en ese contexto Naciones Unidas que viene ya con violaciones al derecho internacional que se suma la invasión a Irak a Vladimir Putin que ha acordado con Ucrania que la península de Crimea le permita seguir teniendo la flota del Mar Negro porque todos pensáramos exceptuando el almirante que Rusia tiene muchas costas pero gran parte de Kamchatka se congela la única salida que Rusia tiene favorable con aguas cálidas es el Mar Negro entonces Putin dice pero ¿qué sucedió con Kosovo? pero yo puedo hacer lo mismo con Crimea y efectivamente así lo hizo se tomó Crimea mandó a hacer un plesbiscito recuerden el plesbiscito más de un 90% por supuesto la mayoría de los habitantes de Crimea no solamente son rusófonos sino que sus bisabuelos sus abuelos eran rusos en ese contexto se aplicaron sanciones pero Naciones Unidas nada en el 2014 porque cuando se habla de la guerra en Ucrania todo el mundo piensa que se inició el 24 de febrero del año 2023 y yo les digo pero ¿no se recuerdan de 2014? ahí estamos en el 2023 no estamos en el 23 ahora estamos en el 22 ahora en el 22 me pasé un año en el 2022 hasta en el futuro 2022 pero no recordemos que en el 2014 la gente del Donbass Donetsk Lugansk la mayoría de ellos de ascendencia rusa estaban en guerra con Kiev una persona que siempre hay que referirse a él Henry Kissinger dice bueno vamos a entender a Ucrania un área que es de influencia rusa algún ruso otra parte que tiene mayor incidencia por su frontera con Polonia que habla de ucraniano de hecho Zelensky aprendió a hablar ucraniano recientemente porque hablaba ruso entonces Kissinger reflexionaba decía ese país hay que buscar un equilibrio debería ser una Finlandia yo no recomiendo la ampliación de la OTAN recordarán ustedes al hombre que diseñó la política de la guerra fría George Keenan ya a sus 102 años le recomendaba a Estados Unidos y a la OTAN el más grande error de la política exterior de los Estados Unidos sería la ampliación de la OTAN con Ucrania y saben cuáles fueron las opiniones de muchos jóvenes que carecen de la madre de todas las ciencias que sigue siendo la experiencia eso es un viejito así decir en un informe de los servicios de inteligencia que decían que Mersheimer era un viejo que le gustaba mucho Chekhov que le gustaba Pushkin que era un amante de la literatura rusa y que no le hiciera caso que había que ampliar la OTAN pero otro pensador del realismo político llamado Mersheimer también recomienda que es mejor no hablar de la OTAN que dejar a Ucrania como un país neutral era lo más recomendable pues entramos a la guerra en Ucrania Europa aparte de que sus países están muy endeudados y que la COVID los hizo endeudar más Portugal por ejemplo se agregó al más grande proyecto geopolítico que tiene el mundo ahora que es la franja y la ruta de la seda de China porque el mismo Italia también porque ¿quién tiene dinero para invertir? Lo tiene China los alemanes nos demuestran con la visita de Olaf Scholz sin Macron hace tres semanas a Pekín y los alemanes dicen pero mi intercambio comercial con China es de 245 mil millones de dólares el mercado chino son 1.400 millones de personas con 400 millones de personas que son clase media yo no puedo sacrificar mi mercado y en ese contexto entramos a una guerra dejamos de lado a Naciones Unidas y yo pensé pero esto me resulta con Naciones Unidas que no ha sido tomada en consideración que quien puede hablar con Zelensky y con Putin y decirles permitan que salga trigo porque en África necesitan el trigo pero tienen que pagarme un porcentaje porque Erdogan que le vende los los misiles drones a a Zelensky pero que al mismo tiempo hace negocios con Rusia también está haciendo de intermediario que no lo puede hacer como interlocutor válido Naciones Unidas y si Naciones Unidas está llamada a preservar la paz y a evitar la guerra y ha fracasado en el caso de Ucrania donde en el mundo en el cual vivimos hoy la COVID-19 aceleró procesos geopolíticos que estaban en marcha como cual el multilateralismo en las relaciones internacionales donde actores como India lo vemos en las acciones de India hoy dicen pero ¿qué Naciones Unidas se creó y a mí me dejaron fuera como miembro del Consejo de Seguridad y yo hoy junto a China soy el país más habitado del mundo pero lo mismo dice Turquía y por qué yo no estoy en el Consejo de Seguridad y por qué está Francia y no estoy yo y por qué está Reino Unido y no estoy yo entonces el mundo necesita un cambio en el poder de Naciones Unidas pero donde estén representados los poderes que en el siglo XXI están siendo actores principales y fundamentales en el planeta a esto es lo que alguien que ustedes estudiaban en sus diplomados de Estado Mayor en sus escuelas militares Robert Kaplan lo recuerdan a Kaplan que Kaplan decía que esto es lo que se va a llamar anarquía comparativa cuando hay dos actores como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el eje transatlántico de la OTAN y la OTAN es Estados Unidos porque los demás van a hacer lo que diga Estados Unidos usted tiene un mundo equilibrado porque papá y mamá le pueden decir por ejemplo cuando un coronel colega de ustedes Gamal Abdel Nasser en el 1956 nacionaliza el canal de Suez París y Londres apoyados por Israel deciden entrar en guerra en contra de Egipto ¿qué hizo Eisenhower? tomó el teléfono llamó a París llamó a Londres y les dijo me detienen sus acciones militares ahí descubrieron que ya no eran grandes potencias Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal del Suez pero los rusos y los americanos pudieron decidir esa situación o por ejemplo una figura que el día de ayer Miguel Díaz Canel junto a Vladimir Putin dan discursos frente a su estado porque en Moscú se hizo un estado en honor a Fidel Alejandro Castro Rus en la crisis de los misiles recuerdan lo del incidente del U2 se descubre que en Cuba no se juega fútbol y vieron unos campos de fútbol y dijeron no, no, no aquí hay algo más y eran misiles nucleares y Kennedy entra en conflicto con Khrushchev y deciden ellos negociar y le dice Khrushchev si me quitas los misiles de Turquía yo te saco los misiles de Cuba es decir Quid pro Cuba misiles en Cuba desaparecen misiles en Turquía desaparecen ¿estuvo Fidel en la negociación? no en Cuba en parte del trópico ustedes conocen el son ¿verdad? el son cubano en Cuba se comenzó a cantar un estribillo que decía ¿saben qué? Khrushchev se llamaba Nikita y ellos decían Nikita Nikita Mariquita lo que será no se quita es decir que todos los imperios y en este caso dos grandes imperios decían tú tienes tu esfera de influencia yo tengo mi esfera de influencia ejemplo Angola Johan Savini ¿cómo se llamaba? nuestro amigo apoyado no amigo que ahora es quien me ha avisado Agostilio Nik estaba Rusia de acuerdo con la presencia de soldados cubanos en Angola no eso fue una decisión de Fidel Castro ¿ustedes recuerdan que la Pargeina no recibió condena de parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas adivinen por qué porque en Sudáfrica se producía mucho oro a ellos lo que les importaba era vender oro a los rusos en ese momento tener un nicho de mercado pero si hay sanciones contra la Pargeina no va a ser mi competidor esa fue una situación que se le fue de las manos a los rusos de hecho yo conversaba con Pedro Risquet en una entrevista que le hice sobre la guerra en Angola y las negociaciones que se llevaron a cabo que se hicieron en el Cairo y que iba a dejar fuera a Cuba de las negociaciones porque eran las potencias esa es la única excepción pero es que también Fidel necesitaba tener a sus soldados ya que la revolución había terminado y ustedes como militares saben que las revoluciones son como el dios cronos de la mitología griega se come a sus propios hijos entonces había que enviar esta gente a que se entretuviera allá en el África y a que hiciera negocio en el África porque hay que estar claro se estuvo haciendo negocios aunque ayudó a la independencia de Angola a la independencia de Namibia a la caída de la apartheid por eso Mandela el primer país que visite es Cuba pero hubo gente que hizo negocios pero esto es para decirle que la anarquía comparativa es donde usted puede tener a un Irán que mantiene la guerra en Yemen a un Irán que puede tener una influencia determinante en Irán donde hoy Irán es quien manda en Irak o en Afganistán en la zona Hazard pero hoy ustedes tienen a Turquía en América Latina ahora acabo de leer al profesor Robert Ellis el principal experto para temas de América Latina en la escuela de defensa de Washington donde dice la administración Obama no quería Bolsonaro apostó a Lula pero Lula por la forma de ver el mundo que tiene Itamar a ti podría llevar a cabo políticas que vayan en contra de los intereses de Estados Unidos entonces tenemos un Brasil que dicho sea de paz esto no lo entiende mucha gente en América Latina porque un país tan grande como Brasil España tiene medio millón de kilómetros cuadrados pero el gallego es gallego el catalán es catalán el vasco es vasco pero en Brasil todos son brasileños y son más de 8 millones de kilómetros cuadrados por lo que sucedió aquí en la península ibérica con el acuerdo de Fontainebleau que le permitieron a Napoleón cruzar por aquí para atacar a los portugueses que eran aliados de los ingleses y los braganza se llevaron del imperio para Río de Janeiro es decir que Brasil fue cabeza del imperio contrario a lo que sucedió en España que Carlos IV y Fernando VII se pusieron a negociar con Napoleón quien puso a su hermano Pepe Botella y eso permitió que sus colonias en América se quedaran sin la cabeza del rey y que pasó probaron el poder y esos viveinatos a partir de ahí por ejemplo el viveinato de La Plata que era Argentina al cual pertenecía a la Guinea Ecuatorial mas nunca volvió a ser parte del imperio español ese Brasil siempre ha tenido una visión imperial heredada de quien de los portugueses comenzaron como imperio de hecho el grito de Fico lo da el hijo del rey Joao que estaba casado con Carlota Joaquina que era hija de Carlos IV y hermana de Fernando VII entonces ese Brasil en este contexto del multilateralismo es un país que va a tener mayor incidencia en ese mundo multilateral que tenemos hoy o se hace una reforma de Naciones Unidas que ya lo había planteado Joe Biden lo planteó hace tres semanas porque con la guerra en Ucrania quien está dirigiendo la presidencia del consejo de seguridad Rusia la federación rusa es quien preside el consejo de seguridad no les recordará a ustedes lo que sucedió con la liga de las naciones en el momento en el cual fracasó cuando no pudo detener la invasión italiana a Abyssinia o a Etiopía cuando estaba Heil Selassie no les recordará a ustedes lo que el imperio japonés en su expansión en la zona de la Manchuria creó Manchukuo donde nuestro amigo estuvo allá en la provincia de Heiloshan específicamente en la ciudad de Jardín ¿qué sucede con una institución que no está adecuada a su tiempo? o se adecua o desaparece yo creo que la guerra de Ucrania en un contexto de pandemia pero con un elemento adicional que no ha podido resolver la organización internacional de migraciones 200 millones de personas se están moviéndose alrededor del mundo tratando de conseguir un espacio donde puedan huir no solamente de las guerras sino de las sequías de las inundaciones hace un mes en Honduras que es un país que ya tiene un alto nivel de migración hacia Estados Unidos llegó un huracán y la cosecha que tenían de maíz desapareció ¿qué indican esas presiones migratorias? que estamos en un mundo donde es necesario articular proyectos que permitan detenerlas ahora les pregunto a ustedes ¿cuándo en la historia de la humanidad se le ha podido limitar al ser humano de satisfacer sus necesidades materiales? nunca ¿quieren un ejemplo? cuando ustedes ven ese proceso que nosotros ahora estamos dejando detrás que también eso indica que Naciones Unidas tiene que reformarse porque estamos en un contexto de posmodernidad ¿quién da los primeros pasos para el inicio de la modernidad? ustedes con la escuela de Sagres con Vasco de Gama luego con Magallanes y después los españoles ¿y quiénes fueron ustedes para el resto del mundo? lo que Arnold Toynbee a mí siempre me gusta porque lo disfruto decirlo lo que Arnold Toynbee llama The Iberian Pioneers los pioneros ibéricos que siendo pequeñitos en unas corazas de madera se fueron por el mar y llegaron a Goa llegaron a las Islas Molucas en Indonesia por eso vi allí un libro dedicado a Timor así que ustedes llegaron a Indonesia los españoles con Magallanes almirante solamente de imaginarme cruzando el estrecho de Magallanes sin GPS sin alimentación apropiada con unas corrientes de agua fortísimas y un viento de 70 nudos 70 nudos es decir casi 150 kilómetros por hora en un viaje que duró 3 años llegaron a Filipinas y ustedes comenzaron el proceso de globalización pero ¿por qué lo hicieron los más pobres digamos así de la isla mundo que eran los lucitanos y los líberos por las necesidades ¿quién ante la necesidad se queda en su territorio? entonces esas Naciones Unidas tienen una urgencia ahora con el tema medioambiental esas Naciones Unidas necesitan adecuarse a las urgencias del momento para que nos digamos diciéndole a nuestros nietos como un amigo que tenemos presente aquí en esta sala que ya los está como tipo Freud adecuándolo mentalmente diciéndole prepárense que ustedes van a vivir en Marte porque de la forma que estamos tratando el planeta nos vamos a ir a vivir a Marte la COP 21 que estaba celebrándose en Egipto nos demuestra la necesidad urgente de tomar medidas pero la guerra en Ucrania dice que bueno vamos a utilizar carbón aunque contaminemos más es decir el contexto en el cual nosotros tenemos ahora necesita de algo fundamental de políticos que estén a la altura de la circunstancia del momento histórico que estamos viviendo y este momento histórico que estamos viviendo donde hablamos de tecnología 5G donde hablamos de transhumanismo y de que tenemos un nivel de investigación científica donde dentro de poco no va a ser necesario que alguien le ponga un riñón sino que vamos a hacerle un riñón a partir de sus células madres vamos a tener regeneración a través de las células madres de muchos órganos una señora conocida por el embajador Miguel Ángel Prestor hija de un dictador del Caribe que reside en Estados Unidos yo le veo el rostro y hablo con un doctor amigo mío que vive en Estados Unidos y me dice profesor ella se da un tratamiento de células madres en la cara y está en los 80 y pico pero tiene más colágeno que esa jovencita que está ahí detrás de ustedes que tiene 30 años y ella tiene 80 entonces en un mundo donde estamos hablando de que se ha transformado con la tecnología pero que hay un giro copernicano en cuanto a la crisis alimentaria porque tenemos un problema de obesidad en el planeta pero siguen muriendo casi 30 mil personas de hambre al día es decir ese mundo que hablamos de que tenemos servicios de inteligencia ministerios de defensa la drangueta italiana tiene presencia en el mundo entero pero la yakuza japonesa la mafia rusa la mafia albanesa la mafia turca entre todos los carteles colombianos manejan más de 400 mil millones de dólares díganme ustedes si esos problemas van a ser enfrentados por un solo gobierno no entonces mi conclusión es de que o Naciones Unidas se adecua al mundo en el cual estamos viviendo o sucederá lo mismo que aconteció con la Liga de las Naciones que desapareció para concluir quise mejor hablarles en vez de leerles el texto hay un texto que ya se lo envié a nuestra consejera Carly Senuel sobre lo que hemos conversado aquí para que pueda ser compartido con las personas que amablemente a través de la tecnología nos están viendo en sus casas pero para que también ustedes puedan leer sobre lo que fue la sociedad de las naciones y sobre los argumentos que les he estado planteando así que de nuevo quiero reiterarles reiterarles las gracias muy especialmente y de nuevo lo reitero al señor embajador Miguel Ángel Prestol porque yo soy de los que creo en las utopías y siempre he creído en los hombres de buena voluntad más allá de las ideologías lo que siempre abre y de las religiones yo creo que lo que más ha permitido que el mundo cambie son las personas honestas son las personas que se ven reflejadas en cada semejante y que entienden y de aquí de nuevo irnos a la sabiduría de lo que nos hace común que es ese idioma que viene del latín y ustedes recordarán el memento homo cuida pulvisés el tememento reverteris que está referido en el capítulo 3 del cogemento o eclesiastes que dice que recuerda hombre que del polvo vienes y a él volverás y si hay algo que puede abornear a un ser humano es cultivar la virtud de ser mejor persona cada día y para mí el embajador lo digo públicamente no sólo porque labore en el ministerio de relaciones exteriores sino porque considero que más allá de los phds más allá de los lauros en términos académicos en un mundo del siglo 21 que da unas muestras muy grandes de deshumanización lo más importante es tener personas que congreguen y comulguen en eso que es tan fundamental para una mejor coexistencia entre los seres humanos y es en respetar al prójimo y tratar de ser mejor persona cada día así que embajador gracias gracias a ustedes por la oportunidad de ser mejor muito melhor do que aquilo que, porventura, nós estaríamos à espera, apesar de já termos indicação da qualidade do Sr. Embaixador, eu quero agradecer e abrir, digamos assim, o diálogo, ou continuá-lo, com uma pequenina observação. O Sr. Embaixador afirmou, já quase no fim, que é daqueles que acreditam nas utopias, está aqui com pessoas que também acreditaram e conseguiram concretizar, em parte, uma grande utopia. O 25 de Abril derrubou, terminou uma guerra, derrubou uma ditadura, abriu as portas à democracia, mas também penso que é o exemplo de que as utopias nunca se realizam por completo. O nosso 25 de Abril também fez muita coisa de positivo, mas logo a seguir ao 25 de Abril sonhou-se demasiado alto, os sonhos foram demasiado altos, e depois a realidade mostrou-nos que não fomos capazes de atingir todos estes sonhos. Continuamos convencidos que o que se realizou foi muito bom, mas provavelmente um pouco descontentes por não terem realizado toda a utopia. Mas eu pedia aos camaradas capitães de Abril, que, Tel, se queres falar, faz favor. Eu faço perguntas. Não quero falar. Eu faço perguntas. O Marilheiros. Hoje temos aqui três marilheiros. Obrigado. O Marilheiros. Aqui mais um transporte aéreo. E estamos dois. É na polígula do terceiro. Ah, já chegou ao Ponce. Bem aqui para a Ponce. Bem aqui para a Ponce. Bem aqui para a primeira Ponce. Bem aqui para a Ponce. Bem aqui para a Ponce. Tareias, Luizé. Muito importante. Marcelo, César. Tenho mais perguntas, mas as duas relativamente à reforma das Nações Unidas. Era possível termos uma ideia dos critérios de formulação, por exemplo, do Conselho de Segurança, uma vez que o grande poder das Nações Unidas está no Conselho de Segurança, pelo menos executivo. O resto são recomendações da Assembleia de Estado. E a segunda é, afinal de contas, a potência hegemónica dos Estados Unidos, todos os passos que têm dado, têm sido sempre à revolia das Nações Unidas. Portanto, a invasão da... A invasão da... A invasão do... A invasão do... A invasão do Iraque, na Síria, na Líbia... Quer dizer, foi sempre à revolia das Nações Unidas. E a pergunta é, como é que umas Nações Unidas, mesmo que reformuladas, se podem opor à força, em parênteses, bruta, da potência hegemónica? Bom, permítanme dizer que a última pergunta, eu acho que recoge uma aporia. Conoce o termo aporia em filosofia? É uma contradicção insolubre. É uma contradicção insolubre. Estamos falando de que quem tem em seu suelo... O local das Nações Unidas está no suelo da potência hegemónica. Quem permite que essa organização funcione, porque é quem mais aporta esse presuposto, recordemos que Trump, em um momento dado, tem que limitar o presuposto. É essa potência hegemónica. E essa potência hegemónica é a que decide que essa instituição deve criá-se. E, inclusive, impulsam a carta de San Francisco. E com os rusos decidem como é que essa instituição deve funcionar. Eu, que sou um jovem de campo, lembro que quando leí, sem presença de meios de comunicação, comecei a ler esses temas internacionais. Eu disse, mas se há uma instituição não democrática em Nações Unidas. Porque a democracia se supõe que desde Pericles é o exercício de a maioria. Mas Naciones Unidas tem um conselho de segurança que, um LGBT, é necessário para que o que decida a maioria não se ejerça. O que acontece é que nos autoengañamos. Todos estamos conscientes que até o secretário-general de Nações Unidas, o decidem os membros do Conselho de Segurança. É o que outro idioma que nós temos como base de nosso pensamento, o griego, chamaria pentarquia. Em Nações Unidas temos tenido uma pentarquia. Mas dêmosle, comandante, uma visão mais realista política. Tu simples. E ver a dos hegemones. Eu não creio que o mundo realmente seja tão democrático. Eu sempre creio que um assunto são aquelas teorias da gente que idealiza e outras são as manipulações da realidade. E o poder. E neste caso, o dos hegemones. E se o digo porque algumas pessoas que foram de esquerda e que agora, com a guerra de Ucrânia, pensam que Putin representa a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que Putin é de esquerda. Muita de esta gente olvidou que também os rusos como imperio, se você os deixava. Ou, bom, se passavam de Berlim. E você dizem, não, que por a segunda. Não, não. Todos os imperios têm uma lógica. E eu acho que isso é o que vemos representado na Nações Unidas. Você falou de criterios. Você que é um homem que trabalha com o poder e com uma perspectiva militar. Você conhece a Ortega e Gasset e a rebelião das massas. E o que está a massa? O que está a maioria do povo pensando? Por exemplo, quais são os criterios do mundo occidental hoje? Estados Unidos, quais foram seus criterios? Destino, manifesto. Manifesto, destino. Por quê? Porque a base dos Estados Unidos é o referente de essa cidade na montaña, como diz o Evangelho de San Mateo, bajo a base protestante, white, anglo-saxon-protestante, desde sua génesis dos Estados Unidos. E isso disse alguém que você tem estudiado. E o homem que melhor estudou a democracia, o francês Alexis de Tocqueville. Incluso, Alexis de Tocqueville, em 1937, dijo, estabeleceu em seus escritos um enunciado que hoje, sorprende. Há dois povos que parecem por designio do destino. Estão chamados a determinar o curso da humanidade. Um é Estados Unidos, baseado na democracia. E o outro, é Rusia, baseado no autoritarismo. Isso lhe disse em 1837. E os criterios de essa democracia, que a gente fala de democracia, mas olvida que a democracia foi uma ideia. Em o siglo V antes de Cristo, havia desaparecido este Pericles. E os Estados Unidos é que a retoma, mas não a retoma, apesar de que a sua Constituição diz que todos os homens foram nascidos livres e iguais. E quando vemos os negros, eram vienes semovientes. É um termo que se utiliza em português, semovientes. Semovientes são os animais, o cabalho, a vaca. Então, os negros quedavam nessa. É uma sociedade que começa com uma democracia, mas é a democracia para essa elite, os Jefferson, os Franklin. E isso vai evolucionando até que, depois da Segunda Guerra Mundial, começa a ola democrática e já temos um maior nível de democracia. Mas não esquecemos que Estados Unidos também, por os critérios de destino manifesto, Estados Unidos, dizem, esses povos de América Latina. Somoza. Ele é o filho de uma terra, mas ele é nosso filho. É nosso filho de... Dijo Roosevelt. Mas é nosso filho. Quando o Washington Post lhe diz, Presidente Roosevelt, que admite que é um assassino, dizem, é um filho de... Pedro, ponto suspensivo, mas é nosso filho. Trujillo visitava Washington, mas durou 31 anos no governo da República Dominicana, mas era filho da invasão americana do ano 1916. François Duvalier, melhor conhecido como Papa Doc, também o colocou Estados Unidos, e permitiu que seu filho, Jean-Claude, melhor conhecido como Baby Doc, foi esse presidente. Os colegas de vocês, de Brasil, Panasco Alvin, Quoto e Silva. Os que diseñaron o Plan Cóndor ou a Doctrina de Seguridade Nacional, brasileiros, da ditadura militar brasileira, temia o apoio dos Estados Unidos. Vinochet, Videla, Gantieri, Viñone, Argentina, Bordaberri, em Uruguai, em Uruguai. Almirante, nos estamos olvidando de um homem fundamental, de apellido alemão em Sudamérica, Alfredo Stroessner. Stroessner, também. Mas os Estados Unidos, em sua visão de destino manifesto, chegou um homem, da armada igual que você, cristiano protestante, em Física, em Física, egresado da Escuela Militar de Annápolis, e decide, Somoza, adiós, Shah, adiós, Jimmy Carter. A democracia tem que imponerse, o destino manifesto. Jimmy Carter é quem faz que colapse a Somoza, o Ayatolá, o Shah, porque ele quitou o apoio, pero também ele quitou o apoio a Somoza, e começou uma ola democrática. Mas é o destino manifesto. O único imperio para isto dos criterios, e me disculpa que haga ese esbozo amplio, mas é para contextualizar. O único imperio de la historia da humanidade que cree que seus valores son universais, é Estados Unidos. E há tratado de imponer. Quando eu vejo que Estados Unidos fala de imponer a democracia em Iraque, eu começo a ver que a élite militar iraquí é a élite sunnita, mas os sunnitas são o 30% da população de Iraque em um país onde a maioria são chilenas. Mas há tribus, então eu quero saber como vai funcionar a democracia em um país de tribus, e com diferenças entre eles. Ah, pois de aí surgiu o Daesh, porque o califa Ibrahim, de quem tinha o apoio? De os próprios generales do ejército de Saddam, que estudiaron en Estados Unidos, que eram sunnitas, e agora veían que os chiitas eram os que tenían a preeminencia militar. Mas quando eu vejo que o presidente de Iraque é Yalal Talabani, um kurdo presidente de Iraque, eu digo, mas como se pode imponer a democracia? com curvos, com chilitas, com sunnitas. as pessoas, os mesmos processos históricos que vivem Estados Unidos. Os mesmos processos históricos Os mesmos processos históricos que vocês aqui em Europa viram. é a democracia como uma vacuna que se pode colocar todo mundo como antídoto. Não, por isso os errores, porque os criterios que se toman são os da visão e isso sabem vocês bem, que estudiam inteligência. Que é o primeiro que faz um membro dos serviços de inteligência quando está dando seguimento a alguém? Estudiar como pensa o outro. Isso é o primeiro que vocês fazem. Vocês estudiam ao inimigo, porque o estudo do inimigo é o que vai permitir a vocês atuar melhor contra eles. E o grande fallo, e isso Estados Unidos agora começou a incluirlo em West Point, em Anápolis, e são clases de etnologia, porque vocês têm essa experiência como imperio. Vocês têm gente do África, que se Moçambique, que se Angola, que se Guinea-Bissau, que têm Timor, que têm Brasil. Vocês têm uma experiência como imperio que podem dar clases. E isso é o que dizem seus amigos, os chinos. mas, os Estados Unidos têm 200 anos como imperio, é um adolescente. E o que se refere à edade humana, mas vocês não, vocês são dos mais antigos. Então, esses são os critérios. Lamentablemente, nos Estados Unidos se han tomado critérios de destino manifesto. E notem, tanto os demócratas como os republicanos, mais além de que vocês vejam Estados Unidos divididos, em sua política exterior, estão claras em quem é seu inimigo, que é China. As políticas que iniciou Trump, não as quitou Biden. Mas é essa visão que tem Estados Unidos. Então, esses são os critérios. Não sei se está satisfeito. Não, 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 não. Não, não, não totalmente. Não totalmente. Mas, por que é que a China é o inimigo dos Estados Unidos? É porque existe só? Perdão porque não entendi bem quem é. Por que é que a China é inimiga? Por que é que os Estados Unidos consideram a China inimiga? Só porque a China existe. Eu, por ele. Não, mas por que é? Por que é que é inimiga? Por que é que é inimiga? Por que é que é inimiga? Não, não… Por que é que a China O que é que os Estados Unidos consideram a China inimiga? São os interesses, agora, não passemos por alto, que é a perspectiva do destino manifesto, mas há uns interesses pontuais que são os que sempre há movido o mundo, mas não podemos passar por alto a cosmovisão religiosa. Eu acho que isso é fundamental, mas os interesses são os que brinham. E o direito é a manifestação da vontade do registro. Eu tenho que vir, mas continuando estas conversas agora, gostava de alimentar isto. É que, realmente, nós estamos numa situação muito piora, em termos mundiais, em termos globais, a situação da humanidade hoje é muito pior. Pode evoluir no sentido, pode evoluir no outro. Há interesses muito fortes, quer para os Estados Unidos, quer para os Estados Unidos, quer para os Estados Unidos, quer para a Rússia, quer para os Estados Unidos. E, portanto, como sempre, há um conflito de interesses. Há um conflito de interesses. A forma que os americanos recolhiam do verbo democrático é uma forma aparentemente democrática, com muitas fraquezas, quem se apoiou nos seus ditadores, como disse, desde que sejam ditadores amigos. São bons. Não interessa a esse que utilizam a forma ou não, desde que sejam nossos amigos. Se são amigos dos outros, são maus. Claro. Portanto, há que multiplicar o êxito. Este jogo de interesses leva a que, nas potências intermedias ou nas pequenas potências, se vão produzindo alterações. num sentido ou num outro sentido, é ver que a nossa descolonização ou a nossa libertação ocorreu exatamente numa falha ou num jogo desses interesses. E nós aproveitámos e fizemos isso. E pusemos a nossa ideia para a frente, a nossa utopia, que é realmente uma utopia que ultrapassa claramente o interesse português, que pode ajudar a encontrar soluções de paz e soluções de cooperação ao longo. E é isso que temos que lutar para condicionar os interesses, quer americanos, quer os outros, no sentido de cooperação, não no sentido do conflito armado. Temos que encontrar uma solução que nos leva à cooperação. Portanto, uma solução negociada para modificar a composição do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tem que se convergir nesse sentido. Quer dizer, tem que haver aqui uma política, uma atuação, um movimento cívico internacional, apoiado nos diferentes países e baseado nas formas democráticas, mas uma democracia que não é apenas uma democracia representativa, uma democracia controlada pelos interesses. uma democracia mais do povo, uma democracia mais participativa, não é? E isso é que nós temos que trabalhar nesse sentido, de encontrar democracias fortes, sociedades civis fortes, que condicionem os interesses e que transformem a paz e a cooperação entre os povos no interesse fundamental da humanidade. Porque, se não for assim, realmente nós caminhamos para a destruição da humanidade e caminhamos para a destruição do planeta, não é? E para que alguns passem para outros planetas a encontrar soluções de vida lá. Portanto, efetivamente, há que alimentar, digamos, os indivíduos, em termos dos indivíduos de boa vontade, mas há que alimentar, sobretudo, os movimentos cívicos nacionais e internacionais para condicionar os interesses imperialistas, porque os interesses americanos são imperialistas, os interesses russos são imperialistas, provavelmente os chineses também são imperialistas, embora os chineses tenham uma noção de império completamente diferente dos outros, não é? Porque eles, efetivamente, nunca foram um império dominador do mundo. Foram um império na sua zona, muito baseados na cultura. Portanto, nós temos que ir às fontes culturais da civilização e encontrar as soluções de mobilização das pessoas no seu próprio interesse, que é o interesse da paz global. E claro que isto não se consegue fazer se não tivermos alianças fortes no campo da cultura e no campo da ciência. na sociedade, claro, e naturalmente também temos que ter algumas alianças políticas e praticar sempre a democracia. Porque, efetivamente, hoje não se pratica a democracia. Quer dizer, os americanos não estão a praticar a democracia. Estão a utilizar uns simulacros de democracia para ir alimentando, digamos, o seu império. Eu acho que é um mundo melhor possível, que talvez me identifico... Mis amigos, a maioria, sobrepasam os 75 anos. O mais cercano tem 84 anos. É o amigo mais íntimo que tenho. Eu acho que as pessoas maiores têm outro referente. A generação de vocês, e isto é importante quando se fala de sociedade civil, é uma geração que decidiu, não somente por solvencia testicular, porque muitas vezes, muitas vezes pensamos que é em base a testosterona. Não é somente por isso, senão que eles moviu um ideal. Eles moviu esse deseo de transformar a sociedade em que vocês vivem. Agora, pregunto, em um mundo onde a juventude, em sua grande maioria, passa mais tempo na pantalla de um celular, em um mundo onde a juventude, que vai mais além do consumismo, em um mundo onde os valores que nos servem de referente, que é o que, em um mundo onde a juventude, que é o que, em um mundo onde a juventude, que é o que, em um mundo onde a juventude, que expõe sua vida privada, que não é a pessoa que dura quatro anos em uma academia militar, apenas durmindo quatro e cinco horas, que a vida de um cadete não é nada fácil, ou de um matemático, que passa quase todo o tempo estudiando, e que tem que ir ao Caribe, encontrar a uma dominicana que pode entenderlo e cuidá-lo, enquanto ele estudia matemática. Vocês creem que em um mundo onde se fala de Ucrania, e na América Latina, a maioria da população não sabe ubicar a Ucrania em um mapa. Peor ainda, o 60% dos jovens de Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos estuvo mais de 20 anos em Afganistão, não ubica a Afganistão em um mapa. E que Iraque é onde estava a Mesopotâmia, onde se iniciam as primeiras civilizaciones, ao lado do Tigris e do Eufrates. E mais do 60% dos estudiantes dos EUA não sabe ubicar em um mapa. Iraque, creem que essa sociedade civil, sem o financiamento, se vê em Cascais, com seu amigo aqui, o senhor George Souza. Essa sociedade civil, o que vai encontrar é o financiamento de Souza. Essa sociedade civil, muito difícilmente pode encontrar eco em The Guardian. Essa sociedade muito difícilmente pode encontrar eco no Washington Post. essa sociedade civil, muito difícilmente pode ter recursos, porque vai faltar o principal, que é o ser humano que está interessado no futuro de sua sociedade. E a maioria da juventude está vivendo aislada. minha preocupação é que o mundo está vivendo em uma etapa que se fala de globalização, mas é globalização através das redes. Mas não é a globalização em termos de solidariedade e compromisso com um melhor futuro. Isso é discurso. Isso é igual que a democracia. O que pode ser? O que pode ser? O que pode ser? Porque os jovens... Desculpe lá, em tudo bem. É que todos os jovens, em todos os tempos, soube esse problema dos jovens com os menos jovens. Nós vivemos isso. Nós, antes do 25 de abril, éramos jovens. Hoje ainda somos jovens de espíritos. Naquela altura, eram os jovens de idade comum. vivemos essa situação. E olhávamos para os velhos republicanos. Total. A democracia republicana. Ah, são velhos. Com eles não vamos longe. E fizemos a transformação. Hoje os jovens não são só esses jovens alienados que há. Isso é uma forma, exatamente, do tal imperialismo económico tornou o imperialismo tornar o mundo. É alienar a esventura. Mas, felizmente, nos jovens, também há gente com utopia, gente com sonho e gente com capacidade de alterar as coisas. É com eles que nós temos de trabalhar. Aqui, a Associação Pinto de Imperial, é um exemplo disso. E vai ser ainda melhor. Eu, como não vivo em Portugal, e vengo de um país em dia de desenvolvimento, onde tem que trabalhar duro, porque não há uma segurança social assegurada em longo prazo. Onde o estado social não é um estado social de bem-estar. De a região onde eu vengo, mais do 40% aproximadamente, o emprego é informal. E o que não trabalha, não come. E nessa região, há muita jovens que se vê obrigada a trabalhar. Sem embargo, no mundo cómodo europeu, no mundo mais ou menos dos Estados Unidos, a maioria das jovens, seus referentes, as acções não se correspondem com o que nós aspiramos. Quando você encontra em uma sociedade como a dos Estados Unidos, que mais de 100 mil jovens morreu no ano passado, por sobredosis de droga, assim seja fentanilo, ou como você chama, é uma sociedade que está em perigo. Este tipo de crítica, eu faço porque o mundo occidental há perdido de vista que na história da humanidade há dois elementos que indicam a decadência dos hegemones. E por isso entendo que nós estamos em decadência e não temos querido asumir essa decadência. Sabe por quê? Porque primeiro, nossa élite política perdiu o compromisso com o bem-estar de seu povo. E em segundo lugar, nós temos deixado levar de os placeres mundanos que são sedutores. Então, as sociedades que vivem no hedonismo e cuja élite política não tem um compromisso com o futuro de seu povo, se refleja em um quadro. Vocês se lembram a Tusev, o famoso pintor, T-O-U-Z-E-T, que pintou a decadência de Roma? Eu me vejo reflexo nesse quadro. Agora, essa reflexão, porque as redes podem ajudar. Se nós somos militantes, podemos ajudar. Mas eu acho que passamos mais tempo nas pantallas nos nossos celulares. Acho que passamos mais tempo nas pantallas nos nossos televisores e nos nossos laptops. E o exemplo que têm nossos filhos é de pessoas que não fizeram um aporte como você a sua sociedade. Então, se o exemplo em nossa sociedade não é o Dr. que deve ser um exemplo de todos nós porque se dedicou a uma ciência como as matemáticas e que vamos ver a ele como um referente. O referente é outro tipo de pessoa que nada lhe aportou a sociedade. E em que se alimentam os povos? É de os valores que tem, que lhes dá permanência, sobrevivência. Mas, não podemos perder as esperanças. Aí estão nossos netos, aí estão nossos filhos, mas aí também está algo que hemos olvidado, a labor social. A labor social. Estamos nós compartendo nosso conhecimento com os sectores mais marginados da sociedade. As pessoas que não têm possibilidade de ter o impacto de uma pessoa como você. Por isso, a labor social. Eu não sei até que ponto, mas, eu fui recentemente a uma comunidade de meu país que não tem mais de 10 mil habitantes. Se chama San José de as Matas. queira como a 4 horas da cidade capital. E esta comunidade, nas montanhas, na nossa cotidinha central, que tem 3 mil metros de altura, e essa zona tem um clima tão fresco como o que há aqui em Lisboa esta noite. encontro que tem uma cooperativa de ahorros que criaram uns sacerdotes nos anos 70. Esa cooperativa hoje, tem mais de 19 mil milhões de pesos, tem 300 empleados, tem uma fundação, tem grupos de teatro, publicam livros. Uma jovem não vidente mantém um programa de radio na emisora que eles possuem na comunidade. e eu perguntei qual era o secreto de tudo isto. E me dizem, é o cooperativismo. Aqui, desde o médico até o ingeniero agrônomo, o que bota a basura, toda a comunidade coopera. E eu estou de acordo com você. Devemos cooperar. Temos que unir-nos todos para poder salvar a nossa sociedade. Porque todos pertenecemos a este mundo ocidental. e é assim é que podemos transformar. E, se for necessário, depreendemos as ilícitas. Eu tenho mais uma pergunta. Eu tinha mais uma pergunta. que o senhor falou.. fala da primeira popularização dos povos ibéicos. De recursos de foguetes e de espelho. E referiu que eram os mais pobres à altura da Europa. E se chama-se, em história, o paradigma que é a vantagem do atraso. E este exemplo é um exemplo típico da vantagem do atraso, e a pergunta que faz é onde é que se pode ver atualmente, nesta digitalização, quais são os pontos onde estará indicada uma vantagem do atraso e que esteja disposto a alusão. É essa a vantagem. Desculpa, usem o microfone, porque o público está a ser transmitido e é para poder, inclusive, poder ficar gravado. Esta questão da vantagem do atraso tem muito a ver também com a capacidade de sofrimento do povo. Um povo que está mais atrasado está mais disponível para ter dificuldades no campo económico, no campo material, no campo físico. Está relativamente disponível para isso. Aliás, isso explica porque é que a guerra colonial portuguesa durou 13 anos, enquanto a francesa ou a inglesa foram 4 ou 5 ou 6 e eles resolveram o problema, ou a americana. Quer dizer, nós estávamos atrasados do ponto de vista económico e social e tivemos uma capacidade de sofrimento e de suportar dificuldades incomparavelmente superior aos outros. E realmente conseguimos aguentar 3 frentes de batalha, 3 frentes de guerra, numa situação muito difícil mesmo do ponto de vista militar. Portanto, tem a ver com este nosso atraso, com esta nossa capacidade de sofrimento. Isso hoje passa-se também na guerra russon-ucraniana, essa questão da capacidade de sofrimento e de capacidade de atraso. Se fossem americanos ou ingleses naquela situação, já tinham negociado a paz. Mas assim estão a utilizar, digamos, a vantagem do atraso para eles continuarem a guerra. Bem, agora se usa o termo de física, res Wolkan. É verdade. É um termo de física, som a resíliência. Desculpa. É verdade. Desculpa. Desculpa. É verdade. Está Corinthiano. Falou da primeira globalização que fizeram os portugueses e os espanhóis, nos descobrimentos. Estabeleceu-se, na altura, um equilíbrio através do Tratado de Tordesilhas. Ou seja, as potências hegemónicas, que se tornaram hegemónicas, arranjaram um entanto, arranjaram um entendimento. Esse processo, e depois o desfazer a seguir desse processo, por parte dos ingleses, dos holandeses, enfim, do pessoal do norte, pode servir de ensinamento para a atualidade, ou digamos, podemos estabelecer um paralelo entre o Tratado de Tordesilhas e o equilíbrio que se estabeleceu, com o equilíbrio que se estabeleceu na guerra fria, entre as potências combatentes, e se é que o processo que veio a seguir ao Tratado de Tordesilhas pode dar alguns ensinamentos para o momento presente. Pois é. Pois é. Bom, já vejo que, não sei, me imagino que sim, mas você leu a Esminho Brzezinski, em El Gran Tablero. Brzezinski refere ao Tratado de Tordesillas. Digamos que naquele momento, em o que se chama a trama de Tucídides, dois imperios como o Português e a Biarquia de Castilla e Aragón, que formam então o Imperio de España, decidiram ponerse de acordo em quais eram as zonas onde chegava o Influencio. Por isso é que Magallanes renuncia a ser súbdito do rei de España e se vai com a España. Do rei de Portugal e se vai com a España. E que faz Magallanes? Se vai por uma ruta e depois o Cano tem que fazer um recorrido por uma zona onde não chegaram as zonas portuguesas que já estavam no área de Tordesillas. que nos indica como enseñanza a História. Que os imperios por natureza têm o uso da força para defender seus interesses. Quando morre Pericles, Tucídides dizem em seus forras fúnebres. E quem pode renunciar a ser imperio? Ninguém vai renunciar a onde tem seus interesses. Os imperios não o fazem. E eu referia a Kissinger não por que tenha sido secretário de Estado porque em estes tempos já qualquer é ministro. Em estes tempos já qualquer é presidente. Em estes tempos qualquer ocupa uma posição. É mais, em estes tempos um moito que tem investimento na tecnologia decide quem pode ser presidente e quem não. Mas podemos olvidar o que aos 96 anos Henry Kissinger estabelece de que há que respetar as esferas de influencia dos imperios. Que dijo Xi Jinping? A semana passada com relação a Taiwan que era portuguesa que por isso se chamava Formosa. É uma linha roja. Deixemos isso aí. Não sei se vocês lembram quando Nixon um pouco curado queria que Mao Zedong lhe falasse de Taiwan. E também depois com Deng Xiaoping ou com Chu em Lai háblenos de Taiwan. Não, não, não. Deixe Taiwan para depois porque a concepção do tempo dos chinos se distingue. E eles esperam e dizem não, não, não. Depois falamos disso. Xi Jinping estabeleceu agora, dijo, em base a Deng Xiaoping. Deng Xiaoping tinha uma estratégia que você como agora conhece ou de China a conhece, que é a estratégia dos 24 carácteres. E em essa estratégia dos 24 carácteres se diz oculta tua força até que podes ejercerla. em poucas palavras se como o mar que trae a maria e entra na playa quando quer. O que passa com China hoje? Que China tem os músculos e China dizem, não, eu quero que vocês aqui não me tenham isto como um pato traseiro. Que quer dizer isto? O mundo multipolar que eu lhes referia. Por que Kamala Harris estava a semana passada em Filipinas e disse que Estados Unidos estava disposto a defender a Filipinas de qualquer ataque exterior porque agora temos que buscar equilíbrio no Atlântico no em o Pacífico aí é onde estão os interesses do mundo. Então, as potências e eu estou de acordo com o nosso amigo o professor quando em uma de as presentações que temos tido em uma reflexão que ele fazia sobre o sistema não necessitava o capitalismo de vigilância depois de uma pandemia que o complexo militar e industrial tivera alguns ingresos adicionales. Não necessitava o sistema que a Europa em certa medida asumia custos de uma deuda necessária para o sector financeiro que iria haver incrementado seus ingresos com o incremento dos precios do barril do petróleo e do gas. Não é uma lógica do próprio capitalismo as guerras como destruição creativa. Não recordamos aquela visão econômica de a destruição creativa da economia. Talvez estamos creyendo que a guerra em Ucrania é fruto de uma casualidade porque estamos entretenidos com os medios de comunicación, mas talvez isso estava em um pensado em largo prazo e se o grande suplidor de gas natural do planeta é Rusia a quem beneficia uma guerra para depois ser o principal suplidor de gas de esquisto do planeta e se lo vendo a os europeos que lo vai a necesitar três vezes por encima do valor que se está vendendo a Rusia quizás nosotros estamos perdidos en discusiones bizantinas sobre la legalidade de la guerra y en el mundo multipolar lo que se está definiendo es si el dólar va a ser quien tendrá hegemonía como moneda en el mundo y hoy vemos que el dólar se ha reducido su uso en un 40% porque el intercambio se está haciendo en yuan se está haciendo en rupia estamos viendo que se está haciendo en yen pero aparte del dólar recordemos Bretton Woods y y lo que hizo Nixon al quitarle el respaldo de oro al dólar estadounidense donde vienen los petrodólares que le genera a Estados Unidos un 10% del PIB simplemente imprimir los dólares no se está aquí definiendo un nuevo orden mundial en términos financieros no se estará definiendo el futuro de la energía es verdad que Arabia Saudita le va a hacer un desaire a Biden que lo visitó a Mohammed Bin Salman hace varios meses y le dijo manténme la producción de petróleo que necesito un barril de petróleo barato y va a acordar con Rusia a recortar la producción de petróleo cuando Arabia Saudita es el principal productor de petróleo del planeta y tiene que pensar de dónde yo voy a obtener ingresos si yo dependo del petróleo no será que estamos perdidos y lo que Ucrania está definiendo es el futuro financiero y energético del planeta esa pregunta se la hago yo a ustedes es el futuro pregunta yo 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 junto a otra pregunta de unión de petróleo Falaste-se no Tratado de Tordesilhas, na altura, ou no dia então, era o Papa. Quem é que vai ser a futuro ao mundo? Já não temos o Papa, com o poder pequeno, apesar deste Papa Francisco ser uma luz bastante inesperada. Mas quem será a futuro ao mundo? Quem é que vai começar a dar a volta? Pois é, a questão... A questão que se coloca hoje é o que é que os povos podem perder e o que é que os governos mais lúcidos podem fazer para evitar o caminho para o desastre. Quer a autostrada para o inferno, do ponto de vista climático, e destruição da Terra, do planeta, quer a continuação da guerra que, se escalar, se continuar a escalar, pode levar ao conflito nuclear. O que é que podemos fazer para evitar isso? Ou o que é que podemos fazer? Uma coisa é fazermos a análise muito bem, há que fazer a análise concreta da situação concreta. Mas agora, que propostas? Você falava de sociedade civil, aqui vamos falar do embajador Miguel Ángel Prestor, aqui vamos falar do comandante aqui, aqui vamos falar de todos os que estamos reunidos para oponernos a la sinrazón. Ustedes se lembran quando Lyndon Baines Johnson incrementa as tropas em Vietnam, que era uma guerra que a tenían os franceses. Ustedes se lembran de dia em Vienfú? Claro, os americanos decidem assumir o Vienfú. Viene o incidente do Golfo de Tonkin, isto se usa como excusa. E um grupo de jovens, diz o Lyndon Baines Johnson, em sua memória, porque não pôde religir, que quando esses jovens se poniam nas portas da Casa Blanca, marchando por Washington e diziam Hey, hey, LBG, how many kids did you kill today? Oye, Lyndon Baines Johnson, quantos niños mataste hoje? E salí a la gente a protestar. Mas lembran vocês que o movimento afroamericano que se inicia com Rosa Parks e o Dr. Martin Luther King decidiu involucrarse no tema da guerra de Viennano. E incluso o Dr. Martin Luther King dá um discurso que se titula Beyond Vietnam e dizem ele ou seja, essa voz de barítono que tinha o Dr. King muitas pessoas me han questionado ao momento de haver decidido oponerme a la guerra de Vietnam que deveria estar mais ocupado em os assuntos de meus irmãos afroamericanos e a situação de exclusão e marginalidade em que vivem mas quando vejo que meus irmãos negros não podem viver no mesmo barrio em Chicago ou em Nova York que vivem em blanco mas 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 podem estar juntos em Viennano em uma base militar e são mais os negros com relação a a população dos Estados Unidos que os blancos que estão lá e decidido falar da guerra e hoje tenho que dizer a vocês que os 20 mil milhões de dólares que se estão gastando na guerra de Vietnam nos estão fazendo mais pobres a nós porque esse dinheiro não está indo em serviços sociais em melhor qualidade de a saúde pública eu chegado a a conclusão de que a guerra é a peor enemiga de os pobres todos os sectores saíram a protestar contra a guerra de Vietnam está a gente saindo a protestar por as guerras eu acho que a última vez foi depois da reunião de as azores entre Asnar Bush e depois da guerra de e Tony Blair na guerra de Iraque que a gente proteste isso só se logra com consciência agora a consciência precisa de uma profilaxe de toda a basura e as mentiras que nos dizem todos os dias para fazermos perder na realidade de o que você dizia que é o fundamental agora para a humanidade estamos tomando em consideração agora qual é a proposta que eu faço mais humanismo como se pode ser mais humano viéndome reflejado em cada um de vocês e como eu posso fazer essa labor em meu caso eu sempre me tomo uma pastinha de ubicatex porque a vezes os seres humanos creemos que podemos fazer de tudo e eu recuerdo que a melhor forma de você poder levar a vida tranquila é buscando dentro de si aquel trabalho que não seja trabalho senão placer e a mi sempre me ha gostado estar em um aula compartil então eu o que eu que me pongo a estudiar a mi não me pesa tomar um livro nunca me ha pesado agora eu não vou ser electricista eu não vou ser militar eu não vou ser marinero e entendo que desde a minha tribuna eu o que tenho é que falar de estes temas e como os apóstolos do Evangelho salir a predicar em contra de o que eu entendo que não é positivo para a humanidade e alguma semilla como essa que vocês sembraram como pioneros ibéricos que vai ser que no futuro a história revisa o impacto de esta civilização occidental no resto do planeta mas isso fazemos cada um de nós porque a minha idade que sou um senhor maior já he chegado a a conclusão de que não há cambio social sem cambio individual essa juventude que você encontrou como marinero seguindo a ruta de Ponce de León até a Florida buscando a fonte da eterna juventude se encontra somente nesse espaço infinito que é o pensamento o pensamento que nos permite a nós como dizia o amigo o marinero em Moby Dick você lembra a Germán Melio que em um momento diz porque a gente como você e como eu de uma maneira ou outra nos dizem que estamos um pouco loucos e lendo a Moby Dick recuerdo sendo jovem hace muitos anos dizia Moby Melio recuerda que a loucura do homem é a loucura do céu e ao alejarse o homem de toda razão mortal chega o pensamento celestial que para a razão é absurdo você e eu estamos estamos em absurdo mas isso se vai refletir como se ha refletido eu sempre digo o pensamento de Siddhartha Gautama siglo V antes de Cristo o pensamento de Confusio Kung Fu Tzu siglo V antes de Cristo o Zoroatrismo cinco siglos antes de Cristo o pensamento de Cristo o pensamento do profeta Mahoma é assim que eu creo que devemos pensar e ir mais allá e como você dizia que significa utopia outro lugar é isso que significa utopia utopos outro lugar o que creemos em as utopias temos outro lugar eu estou de acordo com um progresso individual e com o esforço que a gente tem que fazer mas isso só não chega tem que se juntar quer dizer tem que haver um esforço da sociedade também quer dizer não só não dá tem que se juntar todos tem que haver aí uma solução social conjunto de articulação de forças e de progresso e cada um tem que haver uma pessoa atua no campo de passar a palavra de passar as ideias o engenheiro atua noutro campo que até individualmente nós sabemos o nosso campo da situação mas temos que saber articular essas várias coisas articular esses vários progresso para levar a que se encontre uma solução melhor porque isso é o que nós não podemos expor hoje em contradição do indivíduo que isso é grave isso é um iragravo por exemplo temos que articular isto é sempre conjunto aliás as coisas cada vez são mais complexas fazer raciocínios biológicos ou binários está completamente grave isto não é uma questão só de causa efeito é muito mais complexo e vamos depois para a física quântica ao princípio da incerteza nós temos uma incerteza portanto temos que encontrar uma probabilidade de solução a melhor probabilidade vamos um pouco seria fractal professor uma visão fractal desde a perspectiva é muito simples não seria fractal é mais complexo mas o cambio individual em um mundo gregario obrigatoriamente nos remite ao lugar da sociedade onde podemos ser mais útiles e que nada humano nos seja ajeno eu creio que isso é o fundamental de que maneira podemos contribuir pero fazendo a transformação personal por isso sempre creio que as pessoas que se quedam na comodidade de seu ego as pessoas que a vanidade os coa e os entierra não podem fazer interação com os demas porque entiendem que eles estão primeiro então temos que de uma maneira ou outra eu sempre he dito que tem que pertenecer assim seja ao coro da iglesia aunque você cante mal mas você deve pertenecer a uma junta de vecinos você tem que pertenecer a alguma ONG talvez por minha formação que sempre he estado vinculado aos trabalhos sociais desde menino que se é isso que se é aquilo eu acho que isso é o que nos falta eu falo de uma visão individual o indivíduo sempre tem que ir mais além das limitações próprias que temos como seres humanos e então articularmos em os demais eu sempre lembro uma reflexão do Dr. King ele Dr. King ele dizia aos afro-americanos que vocês não se dão conta que andamos separados e que quando uma espira se une a outra espira e já são dez dificilmente pode ser rota é a união que faz a força a união de pessoas com consciência como você como você como você é o que vai fazer a transformação na humanidade por isso é que o individualismo e eu os invito a ler a um filósofo coreano é alemão mas tem o rosto coreano que se chama Byung-Chul Han Byung-Chul Han que fala de essa sociedade onde os individuos se han isolado e que isso permite que já não se fala de democracia senão de infocracia porque são os servidores e são as diretrizes que vão a venir desde as grandes empresas tecnológicas que vão a decidir a democracia olha por onde andamos por infocracia não por democracia em grande medida é o que a fixação em 25 de abril vem por grande fazer não sei se se não há mais eu reitero os meus agradecimentos nomeadamente ao embaixador Ivan Gatton foi um enorme prazer ouvir-vos e portanto os votos de muitas felicidades nesta luta que vem desenvolvendo como hoje aqui ficou muito patente muito obrigado muito obrigado obrigado Obrigada.